Oi, Tia! Olá, boa tarde! É... Qual matéria mesmo? O quê? É português? Sim. Ah, tá. É que eu esqueci. Ei, Pê! Você tá num lugar diferente hoje, hein, Pê? Tô aqui em Vitória, Tia. Hum, tá chique! É porque o meu pai vai vir hoje, eu vou fazer tipo uma quarentena, o eczema do Covid e vou ficar com a minha avó. Tia, posso fazer um ponto aqui, Davi? Ótimo. Você vai andar de bicicleta hoje ou não vai? Tá, porque minha mãe deixou. Vocês vão jogar Fortnite? Depois de tomar açaí. Mas vai ser quanto? Porque eu tenho que estudar depois. Quanto? 7 horas. Mais de 6 horas. Alguma coisa. Helô, você precisa ligar a câmera que a tia Dulce precisa te ver. Nesses dez primeiros minutos aqui da aula. Aí, aí sim. Ei, João Amaral. Vamos que vamos, então. Tá faltando muita gente ainda, hein? A tia, que eu tava dando comida pra cachorrinha. Ah! Vamos lá, a tia Dulce colocar o quê aqui? Pro Otávio, Pietro, pra Heloísa, pro Heitor, para o Davi, para o João Victor. E João Amaral tem presença aqui na aula de português. É porque eu vou falar uma coisa com meu pai. Vamos lá, pode pegar o livro aí. De prática de produção textual e o caderno. Eu vou ao banheiro rapidinho. Ok. Livro 2, né? Livro 2. Livro 2. Clara. Olá, tia. Olá. Fiorela. Isso. Livro 2. Práticas de produção textual. E livro de português. Vamos que vamos, Fiorella. Tati, eu não era o caderno, não? Ô, caderno de português. Caderno de português e livro 2, Prática de Produção. Tati, eu tenho que mostrar o primeiro. Pode? Isso, Pietro. Muito bem. Breno, livro 2, Prática de Produção Textual e caderno de português. Tá. Ô, Tati, a gente vai fazer esse livro aqui? Talvez sim, talvez não. Deixa eu ver. Não. Ah, ou será que não? Que, Tati? Você estava respondendo a Fiorella. Pessoal, olha só. Antes de começar, deixa eu fazer uma observação aqui. Oi, tia do Eureka. Eu tinha... Eu estava na metade. Aí, sei lá, que me distraiu. Eu acho que foi no banheiro. Daí, depois eu voltei e não fiz mais. Tia, pera aí, que eu estou arrumando meus barulhos aqui. Meu caderno de... Quer dizer, eu não falo alguma coisa? Porque eu fui... É... Ali, para fechar minha porta. Tô aguardando aqui ainda, ó. O Breno já chegou. Bota só a Raoni, então. Raoni e Lucas. Lucas vem, mas... Lucas não vem nenhum mal. Então não vai vir, não. João Amaral veio só em duas. Ok, Breno. Agora que eu vi, tá aqui. Vamos lá, então. Vamos dar início aí. Deixa a tia dos compartilhar aqui. Quinto ano. Quinto ano. Pega o caderno aí. No caderno nós vamos colocar o seguinte, a data de hoje, vou botar em 2002. Fizendo o caderno, tia? Adé! Tchau! 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 Pode anotar aí caderno de português, tá? Tchau! 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 alguma mensagem, tipo, nem que seja só uma imagem. Qualquer crônica sempre passa uma mensagem boa. Conta algo que já aconteceu? Sim. Mas pode ser algo inventado também. Outra característica de crônica? Fazer críticas. Fazer críticas? Fazer críticas? Algum fato que já aconteceu? É, o Davi falou. Quem tá em dúvida aí, abre o livro de português. Deixa eu voltar aí. Lá na página 35. Livro de português, página 35. Livro 3 ou livro 2? 3. Página 35. Isso. Crônicas são textos curtos? Crônicas são textos curtos. Muito bem. Mais o quê? Possui poucos personagens de que tratam de temas do dia a dia. São textos curtos, tratam de temas do dia a dia, possui poucos personagens, a maioria das vezes não apresenta o nome dos personagens. É normal isso, os personagens não recebem nome. Ah, eu vou contar o dia a dia do João. Não é assim. Cita. Pode acontecer, igual a última aqui, a última crônica lida aqui, tinha o nome da irmã do menino, da férias lá, não tem? Do acampamento? Tinha o nome e nome do cachorro. Eram os únicos personagens que tinham nome na crônica. Mas do restaurante, da menina e do pai, não tinha nome nem da menina e nem do pai. Não, não é? É nem do garçom. Eu vou pegar o carregador do computador que tá acabando o bateria. Ok, então vamos lá. Agora leia o texto e veja o que se trata. Leia apenas o título. Então, primeiro a gente vai ler o título. Ó, noite de insônia, tem brincadeira no jardim, chuva e termina com susto. Hum, quem já leu não pode falar. Quem já leu não pode falar. Tá, vamos lá. Otávio, você já leu o texto? Na verdade, eu dei uma lida rápida. Então, Otávio não pode falar. Davi, você já leu? O que você imagina que vai falar a crônica? Ó o título. Noite de insônia, tem brincadeiras no jardim, chuva e termina com susto. As crianças, eles não queriam dormir assim. Eles não conseguiram dormir, aí eles começaram a brincar e do nada acabaram provando. Mais alguém quer dar a sua opinião? Fiorella ali, ó. Era uma noite de chuva e as crianças não conseguiram dormir, daí elas foram ficadas assim. Deixa eu escutar o João Amaral. Parece um pouco estranho o sinal. Tá, mas o que você acha que acontece? Leu o título de novo aí pra mim. Oi? O título. Esqueci. O título? Noite de insônia, tem brincadeira no jardim, chuva e termina com susto. O pessoal tava sem sono, não conseguia dormir, foi brincar no jardim, aí começou a chover e eles tomaram susto. Breno? Era uma noite, aí eles estavam perturbados com alguma coisa, com alguma história que algum homem contou. Aí eles resolveram se exercitar um pouco pra poder prever se conseguir dormir. Foram no jardim, aí depois tomaram um susto com um homem irritado com alguma coisa, caindo num lençol. Pra achar que era um fantasma. Falei, Tô. As crianças estavam perturbadas com alguma história, aí elas não conseguiram dormir. Elas foram lá fora brincar. Aí elas tomaram susto com um trovão que caiu da chuva. João Victor. Elas estavam lá fora de casa, no jardim, aí começou a chover e dar trovão, elas ficaram perturbadas com isso. Se foram pra dentro de casa, sempre brincaram a noite toda. Mais alguém? Então vamos ver. Só um minutinho. Fala, Davi. Tia, você pode ligar com o meu do Breno, porque ele tá comendo uma coisa tão gostosa, tá à vontade de comer. Achei que o Davi ia falar alguma coisa aí da crônica, pessoal. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Eu acho que alguém não estava conseguindo dormir e aí acordou outra pessoa que estava perto lá e chamou pra brincar no jardim e apareceu algum bicho. Eu não li, tá? E deu um susto em todo mundo. Então vamos lá. Começa a leitura aí pra tia Dulce. Clara. Noite... Lê o título, tá? Noite de insônia, tem brincadeira no jardim, chuva e termina com um susto. Na mansão da família Silva, moravam seus pais, as irmãs Laura, Luciana e Liliana. Lá também vivia um cachorro da família, o Vitor. Certa noite, Laura estava sem um pingo de sono. Enquanto seus pais dormiam, Laura acordou suas irmãs e perguntou. Querem assistir TV? Mas já está tarde, disse Luciana, bocejando. É verdade, acordou Liliana. Mas vai ser legal, insistiu Laura. Depois podemos ir brincar no jardim. Muito bem. Vai, Fiorella. Um minutinho. Fiorella não tá aí? Vai então, Elô. Tia, a Fiorella falou que tinha ido no banheiro. Então vai, Elô. Mesmo com muito sono, Luciana e Liliana concordaram em ver TV. Laura pegou o controle e procurou algum programa para assistirem. Não acharam nada e decidiram ir brincar lá fora. De repente, as gotas começaram a cair e elas correram para dentro de casa. Me desculpem por eu fazer vocês passarem tudo isso, disse Laura, triste para suas irmãs. Tudo bem. Ao falar, Luciana foi interrompida por um barulho. O que foi isso? Perguntou Liliana. Surgiu um vulto que fez as meninas se assustarem, mas logo elas descobriam que era peito, o cachorro. E aí, pessoal, lá em cima tem uma informação. Foi a Marina. Essa crônica saiu na Folha de 2016. Ela é moradora de São Paulo e é colunista. É a colunista do mês. Eu acredito que esse 10 aqui seja a idade dela, não é isso? E aí, é um texto curtinho. Esse tem nome das personagens. É algo que pode acontecer? Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Sim. Então, vamos lá. Então, vamos agora às atividades. Nós vamos responder no caderno de português, tá? A primeira pergunta é, quem são os personagens do texto? O que é possível saber sobre eles? Então, quem são os personagens? Os irmãos de Laura, Lúcia e Liliana. Isso. Então, vamos lá. Deixa a tia Dulce... Os irmãos de Laura, Luciana e Liliana. Eu falei. Então, Laura, Luciana, Liliane. Tem mais algum personagem? Vitor. O cachorro. O cachorro. E os pães? Calma. E os pais. Opa. Deixa eu voltar aqui. Anota aí. Esses são os personagens. Eu perco um pouquinho, hein? Vamos, Breno. Não vou poder ficar esperando, não. Vamos lá. O que é possível saber sobre eles? O que é possível saber sobre eles, pessoal? Eles moram em uma mansão. Eles moram em uma mansão. O sobrenome deles é Silva. Ah, eles moram em uma mansão. Então, de outra cor, Rora, hein? Vou circular de outra cor aí. Eles moram em uma mansão. Vivem em São Paulo. Ó, em uma mansão. Não, quem vive em São Paulo é a pessoa que escreveu. O sobrenome deles é Silva. Sobrenome deles é Silva. São em três... O casal tem quantas filhas? Três. Três filhos. Três filhos. Então, anota aí. É um casal. Tem o sobrenome Silva. Mora em uma mansão e tem três filhos. Três filhas, né? Peraí, Tia, que já vou copiar. Só deixa eu levar o prato lá pra cozinha. Ô, Tia, não precisa ficar me multando. Ô, Breno, olha só. Eu vou falar mais uma vez com você, tá? Eu já conversei algumas vezes aqui na live com o Breno e a turma tá de prova. O microfone, pessoal, só é pra abrir quando for dar alguma resposta ou quando for fazer algum comentário da aula. Então, por favor, a Tia Dulce vai pedir mais uma vez pra todo mundo deixar o microfone desligado, tá bom? Eu não preciso desligar o microfone de ninguém. Mas se o aluno insiste em deixar o microfone aberto, infelizmente, a Tia Dulce precisa desligar, tá? O barulho aí no fundo atrapalha. Eu já falei isso várias vezes, viu, Breno? Você tá saindo aí e não tá escutando o recado da Tia Dulce. Então, ó, eu não vou ficar pedindo pra desligar o microfone. Se o aluno estiver com o microfone ligado e estiver fazendo barulho no fundo e atrapalhando, eu vou ter que desligar, tá bom? E a Tia Dulce também não pode parar a aula pra esperar todo mundo fazer alguma coisa e aí, senão, a gente não consegue sair do lugar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pra próxima. Número 2. Vamos lá. Deixa eu escutar como que ficou a sua, Davi. Número 2? E, não, número 1. Número 1 não era quais são os personagens. Sim, mas o que você colocou? Como que ficou organizado? Eu coloquei. Casal de sobrenome Silva, mora em uma mansão e tem três filhos e um cachorro. Mas aí você colocou quem são os personagens? Sim. Laura, Luciana, Liliane e Vitor. Porque eu pensava que a outra pergunta era outra questão. Mas aí você colocou que... Botou o Vitor aí entre parênteses, que é o cachorro? Vou colocar. Coloca umas fotos de processo. Deixa eu falar o meu? Pode, claro. Eu fiz isso que você falou. Eu botei Laura, Luciana, Liliana, Vitor, o cachorro, entre parênteses, e os pais. Entendi. E na 2, eu botei que eles moram em uma mansão. O sobrenome é Silva e ele tem três filhas, o casal. Entendi. Acho que o Heitor também está querendo falar ali, que ele está com a mão para cima. Fala, Heitor. Eu coloquei, sim, os personagens. Pais de Laura, Luciana, Liliana e Vitor, o cachorro. O casal mora em uma mansão, tem sobrenome de Silva e tem três filhas. Isso. Vamos para a próxima. Número 2. Onde, não, quando e onde se passa a história? Quem sabe aí no texto pode falar. À noite. À noite. Na mansão Silva. Na mansão Silva. Então, eu vou até circular de outra cor. Na mansão da família Silva. Aí falo, certa noite. Tá fácil essa, hein? Muito bem. Vamos para a próxima? Deixa eu ver quem está fazendo. O que é que a gente consegue visualizar? Eu. É para anotar no caderno, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Número 3. Deixa a Tia Dulce voltar aqui. Quem escreveu essa crônica e o que representa o número 10 ao lado do nome da autora? Então, aqui embaixo. Super fácil essa, hein? O número 10 é isso, né? Fala, Davi. Tia, o que significa o número 10? O que significa o número 10? Idade da autora? Isso. Oxi! 10 anos já é colunista? É a colunista convidada desse mês. Essa daí foi criada no jornal, né? Essa daí escreve bem, hein? Desde pequena fazia a redação com o jornal. É, mas a Tia Dulce tem uma aluna no quarto ano também, Davi, que ela escreve cada crônica, tá? No quarto ano também. Mas ela faz vários textos, mesmo que a Tia Dulce não pede, ela faz, tá? Fábula, ela cria fábula, ela inventa cartas. Porque tudo isso, pessoal, é prática, né? Você tem que praticar várias vezes. Então, provavelmente, deve ser uma criança que gosta muito de ler também. Então, tem mil ideias na cabeça, porque a leitura também ajuda muito na hora de escrever. Você acaba pegando um pouco de uma história que você já leu, mas um pouquinho de outra história. Por aí vai. E é parente do João, a autora. Ah, é, João? E é isso que eu pensei. O Andrade. João Amaral. Tem orgulho, né, João? João Amaral tem um montão de parentes famosos. Tem vistas de morais de Andrade. Tem uma... É demais, hein, João Amaral? Vamos lá, então, esse número 10 aí, a idade. E ela é uma... Ela é colunista convidada, tá, pessoal? Vamos lá, ele pergunta. Onde essa crônica foi publicada? São Paulo, finalmente. Não. Colaboração para a Folha. Hum, onde que ela foi publicada, então? Folha de São Paulo? Folha de São Paulo. Ó. Aqui embaixo, ó. www.folha.org Isso, é um jornal, né? É isso, tia. Foi no site. Ó lá onde que tá disponível. Tia, o que sai no jornal, normalmente não sai no impresso, né? Não sei te confirmar com todas as palavras. Mas era pra ser, né, Davi? Porque tem coisa... É, ué. É porque, olha só, você tem acesso ao jornal online, não é isso? Que você baixa em PDF. Aquele é igualzinho o que você compra na banca. Mas aí, se você me falar assim, tia, se eu entrar no site, aí já no site não é as mesmas informações que no jornal. Porque o site, ele... Eu acredito que ele é atualizado de hora em hora. Aconteceu algo aqui, não vou esperar até amanhã pra publicar. Publica na hora, né? Imagina se fosse assim, com o jornal impresso. Ia escrever um trechinho e já ia publicar na rede. Ou seja, daqui meia hora você comprou o jornal e esse jornal aí é velho. Eu já comprei o meu com... Meia hora depois já tem muitas outras informações que o seu não tem. Pensa. Pessoas iam fazer pra comprar jornal também, né? O jornal ia ficar caro. É, isso aí. Vamos falar um pouquinho da estrutura, então, da crônica. Porque a tia Dulce vai... Mais pra frente, eu vou pedir uma produção de uma crônica. E pode ser algo aí do seu cotidiano. Algo que você faz todos os dias, que pode ter humor, né? Ou pode ser uma crítica. Ou pode ser algo pra falar assim, opa, acorda, isso tá acontecendo e não é legal. Como foi o caso do menino lá que ganhou a bola do pai dele, lembra? Dessa crônica. Vamos lá. A crônica é um gênero textual breve que relata situações do dia a dia. Então, você quer relatar algo que aconteceu com você. Tem que ser algo breve. Ah, fazer uma crônica com 15 páginas. Não é mais crônica, pessoal. Olha a crônica aqui do lado, ó. Pouquíssimas linhas. É algo breve. Você vai contar algo que aconteceu assim. Ah, tia Dulce, um exemplo, tá? Vou usar como exemplo aqui você, tá, Davi? Ah, vou contar algo que aconteceu comigo com o meu irmão. No dia a dia. Algo engraçado aí que aconteceu. A gente foi andar de bicicleta, o pneu dele furou, ele teve que voltar pra casa empurrando a bicicleta. E ele começou a chorar, pra ele não ficar chorando, eu também voltei empurrando a minha. Entendeu? Mesmo que a minha não estava com o pneu furado. Então, é algo que acontece no seu dia a dia, tá? Tia, tem uma crônica ótima. E o irmão é espancado pelo outro irmão dentro da piscina e o outro irmão quase morre. Fatos reais. Isso tem que ser denunciado, gente. Meu irmão faz isso comigo toda hora. Quem tem irmão, tem muita história pra contar aí, não é verdade? Quem tem filhos... Eu chamo ele de psicopata. Quem tem animais de estimação, costuma ter muitas historinhas aí pra contar. Tia, ele fica me batendo tanto que eu chamo ele de psicopata. Eita, olha, tem que respeitar o irmão, hein? Vamos lá. Oi, Tata. E aí, pessoal, nós vamos marcar com o marcatexto isso aqui, ó. Que fala que o gênero é relacionado a coisas que acontecem no nosso dia a dia e ele usa uma linguagem informal. Então, você pode usar gírias, né? Pode haver marcas da oralidade. Tipo assim. Aí, eu encontrei a Clara Supermercado e tipo assim. Geralmente, quando eu tô escrevendo, eu não uso esse tipo de linguagem. Tipo assim. Eu falei, miga! Não uso esse quando eu tô escrevendo um texto, não é verdade? Então, são linguagens, são coisas que nós usamos... Fala, João Victor! Lembra do orelha? E aí, orelha? Como que é? E aí, como que ele falou, é? Beleza! Beleza! São marcas da nossa oralidade. Nós não usamos essa linguagem quando nós estamos escrevendo. Mas na crônica, você tem essa liberdade. Porque é algo que acontece no nosso dia a dia. Ah, Tia Dulce, eu posso relatar um dia que eu fiquei perdida no supermercado? Pode! Eu te espero que eu fiquei perdida e eu achei que eu ia morar lá pra sempre. Mas aí, a minha mãe anunciou o meu nome no interfone e todo mundo descobriu que eu estava perdida. Seria bom morar no supermercado, você ia ter comida que você quiser todo dia. Mas não é isso que eu tô falando aqui? Que o menino ficou feliz que ele estava perdido no supermercado? Achando que ele ia poder comer tudo, brincar com tudo. Mas aí, a mãe dele anunciou o nome dele no interfone. Todo mundo descobriu lá no megafone que ele estava perdido. Olha que mico no supermercado. Acabei de criar uma crônica. Acabei de criar uma crônica. Então, você pode inventar ou você pode relatar algo do seu dia a dia. Então, normalmente, esse gênero textual, ele circula em jornais, apesar de também ser vinculados em livros. O quarto ano, no quarto ano, se eu não estou enganada, tem uma sugestão de uma literatura que é um livro só de crônicas. É muito legal, tá? Eu vou pesquisar, porque agora a Tia Dulce não lembra agora o nome do livro. Eu esqueci, é no livro 2, do quarto ano. Mas é um livro só de crônicas, é bem legal. Vamos lá. Alguns cronistas importantes são Rubens Braga, Fernando Sabino, Carlos Heitor e Luiz Fernando Veríssimo. É desse cara aí, Luiz Fernando Veríssimo. Espera aí que eu vou descobrir agora o nome do livro. Só um minuto. Porque eu sou dessas. É tipo, bota uma coisa na cabeça e não desiste nunca mais. Já descobri. E a gente vai anotar na agenda depois dessa atividade? Não, essa atividade nós estamos fazendo no livro. Deixa eu abrir aqui pra vocês. É desse cara aqui, ó. O nome é Comédias para se ler na escola. Quem tiver interesse em comprar o livro é bem legal. Comédias para se ler. Tem várias crônicas. Comédias para se ler na escola. É um livro com crônicas. Ah, Tia Dulce, eu só acho crônica em jornal? Não. Você pode achar crônica aí em livros. Tia, aquele livro faz uma coisa que é mau exemplo. Sabe o quê? Fala, comédias para ler na escola. No meio da aula. Ó que mau exemplo. A crônica que você leu na sessão, Hora da Leitura, por exemplo, foi publicada em um jornal. A autora é uma menina que na época da publicação tinha 10 anos. Foi quando ela publicou isso? 2017, 2019. Opa! Lá em cima, de 2019. 22 de outubro de 2016. Lá em cima, debaixo do título, 2016. E ela tinha apenas 10 anos e atuou como uma colunista convidada. A crônica possui título e por ser um gênero narrativo, ou seja, alguém conta a história, apresenta as seguintes estruturas. Pode marcar aí. Tem que ter o espaço, ou seja, onde essa história acontece. Pode ser supermercado, no jardim, na sala. Mas tem que ter o espaço. Pode ser em qualquer lugar, até debaixo da água. Tem que ter o tempo e quando a história aconteceu. Foi de manhã? Foi de tarde? Foi de noite? Tem que ter o horário aí, tá? O tempo. Quando a história acontece. Personagens que participam da história, como a Tia Dulce falou, não tem necessidade de você citar o nome. Você não precisa citar o nome, não, tá? Dos personagens. Vai marcando aí. Narrador, que é quem conta a história. Pode ser um observador ou pode ser um dos personagens. Então, a Heloísa, ela pode contar a história, mas ela pode ser uma pessoa que está só observando uma criança fazendo uma pirraça no supermercado e depois tornar isso uma crônica. Pensa, Heloísa, que demais. Foi o que aconteceu com aquela menininha que estava fazendo um escândalo para comer lasanha, lembra? Ela queria comer lasanha de todo jeito, né? Sim. Vamos lá. E o enredo aqui é a história narrada, ou seja, normalmente trata de um assunto. Qual é o assunto da sua crônica? Como a crônica é uma narrativa breve e simples, geralmente esses elementos são poucos detalhados. Então, você não precisa detalhar muito como era o local. Você não precisa detalhar muito como são os personagens igual. Nessa crônica que nós acabamos de ler, não fala a idade das personagens. Não é verdade? Fala que era três irmãs, mas não fala a idade, não fala a característica física, nada disso. A Tia Dulce vai pedir uma crônica, mas não hoje. Não vou pedir hoje, tá? Mais pra frente. Mais pra frente a Tia Dulce vai pedir. Por que que eu não vou pedir hoje? Porque eu vou dar esse tempo para o quinto ano estudar para as verificações. Ok, pessoal? Aproveita o final de semana, dá uma lida naquelas páginas que a Tia Dulce passou. Mais uma vez eu vou falar da página 42, lá de história. Vocês riscaram, né? Que ela aparece duas vezes lá no assunto de história. Risca uma vez. É pra estudar a página 42. Não é pra deixar de estudar. Ok? E mais uma vez eu também vou falar sobre o Eureka, pessoal. A Tia Dulce tá fazendo um levantamento de quem já realizou o Eureka. Tá? A Tia Dulce já enviou o Eureka até o Eureka 10. Não deixa acuar. É pra fazer. Só que tem aluno que está fazendo o 10 e está pulando o 7 e o 8. Tia, pra que dia? Pra que dia? Claro, já tem umas duas semanas que a Tia Dulce mandou o 10. Tá? Então, é o que eu falo muito com o quarto ano. Entra de manhã, faz um. Entra tarde, faz o outro. Até porque, se o aluno não tiver pelo menos 50% de acerto ele vai ter que refazer. Lembra do nosso combinado? Então, ah, eu vou entrar aqui rapidinho e vou me livrar do Eureka. Fiz com dois minutos. Tia Dulce, fiz com dois minutos o Eureka. Vai fazer de novo. Por quê? Tem que ter pelo menos 50% de acerto. Ok, pessoal? Bom final de semana. Aproveite. Não fiquem preocupados com as verificações porque é tudo que nós já estamos estudando aqui. Não é nada absurdo. Não vou cobrar. Ah, vou cobrar isso. Sendo que eu não trabalhei. Ok? É tudo que nós conversamos e trabalhamos aqui. Beijo, beijo. Tia, espera. Oi. Oi. Ninguém percebeu que eu cortei o cabelo. Vou dar de novo. Deixa eu ver. Vira aí de lado. É porque vocês cortam o cabelo direto também. Vocês não deixam nem o cabelo crescer, gente. Eu acho que eu vejo três semanas que eu corto meu cabelo. Mas ficou muito bom, Davi. Ficou ótimo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.